Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. E hoje eu vou te mostrar o adaptador de tomada inteligente da Filbra. Esse que é um ótimo custo-benefício e por menos de 50 reais você consegue automatizar as tomadas aí da sua casa. Fica no vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e como configurar esse produto. Beleza galera, antes da gente mostrar a configuração e como funciona, vamos falar um pouquinho desse adaptador de tomada inteligente da Filbra. A Filbra que é uma marca conhecida pelo custo-benefício e por ter um preço muito agradável. Esse adaptador de tomada aqui, por exemplo, custa no mercado livre menos de 50 reais. Antes de eu mostrar ele, eu vou mostrar pra vocês o kit no qual ele veio que eu comprei. Que é esse kit aqui, Connect Eficiente, que é um kit da Filbra. Esse kit aqui vem com um adaptador de tomada inteligente e também uma lâmpada de LED que também é inteligente, uma lâmpada RGB. Além disso, eu comprei mais um kit que vem também com um adaptador de tomada inteligente, a lâmpada e um controle remoto universal. Tudo isso eu paguei bem baratinho e a gente vai trazer vídeos aqui no canal falando sobre eles. Deixando as caixinhas aqui de lado, vamos falar sobre o adaptador de tomada inteligente da Filbra. Ele vem com os pinos no padrão brasileiro, como você tá vendo, e também a entrada aqui com os três pinos com o fio terra centralizado por aqui. Você tá vendo que ele tem um botão de liga e desliga que vai servir, como o próprio nome já diz, pra ligar e desligar este equipamento e também pra realizar a primeira configuração. Ele é bem leve e ele suporta correntes de até 3.600 watts. Então você consegue ligar e plugar aqui neste aparelhinho dispositivos que vão até essa voltagem máxima e também essa capacidade de carga. Lembrando que ele tem um dispositivo aqui que é contra sobrecargas na rede. Então você vai estar, além de estar transformando e automatizando a sua rede elétrica, onde você ligar ele na tomada que você ligar, você também vai estar protegendo o seu equipamento. Lembrando que em relação à amperagem, esse equipamento aqui suporta até 16 amperes. E ele é também bivolt, ou seja, você consegue ligar tanto no 110 quanto no 220 na sua residência. Beleza? Nós vamos agora mostrar como configurar e como usar aí na prática esse equipamento aqui, o adaptador de tomada inteligente da Filbra. Bom galera, estamos com uma tomada aqui na minha residência e aqui com o adaptador de tomada inteligente da Filbra. O que a gente vai precisar para fazer a configuração, a primeira configuração nesse dispositivo? Nós vamos precisar de um smartphone, tanto Android quanto iOS com o aplicativo Smart Life instalado. Eu vou deixar o link desse aplicativo para Android e também para iOS na descrição desse vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o nosso adaptador de tomada na nossa tomada aqui residencial. Então vou fazer isso neste momento. Acabamos de conectar e aí ele tem uma luzinha aqui do lado. Quando você conectar a primeira vez, você vai clicar e segurar durante 5 segundos neste interruptor aqui do ladinho. O que vai acontecer? Ele vai começar a piscar de forma incessante. Quando isso acontecer, o modo de pareamento e de configuração vai ser ativado. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é aqui no nosso smartphone. Aqui no app do Smart Life, você vai fazer o seguinte. Se você não tiver nenhum aplicativo ou aparelho conectado, você vai clicar em adicionar novo ou clicar lá no iconezinho azul no canto direito. Aí você vai clicar em adicionar dispositivo e aí vai aparecer o seguinte. Descobrindo dispositivos. Você está vendo que já tem o ícone de uma tomadinha por aqui. Caso não apareça, é só você vir aqui em tomadas inteligentes e localizar a tomada inteligente da Filbra. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Aqui a gente vai se conectar na nossa rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Por quê? O adaptador de tomada inteligente só funciona em redes 2,4. O que significa que apenas ele vai ficar conectado nesta rede. O seu smartphone não precisa ficar conectado na rede 2,4. Apenas na primeira configuração. Então eu vou dar um próximo por aqui. E aí vai começar a ser mostrado um iconezinho de carregamento. Ou seja, a tomada inteligente da Filbra está começando a ser adicionada no meu smartphone. Para que a gente possa fazer o primeiro processo de configuração. Lembrando que isso pode demorar ou não. Aqui no caso não demorou. É só eu dar um concluído aqui embaixo. E pronto, eu já estou aqui no meu aplicativo com a configuração completa do adaptador de tomada inteligente. E agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês bem interessantes. Se liga só. Galera, olha só. Eu acabei de conectar um carregador de smartphone aqui. Do smartphone que eu estou em mãos. E a tomada está ligada. Quando isso acontece, se eu conectar aqui embaixo, o meu smartphone começa a carregar. Só que olha só que interessante. Se eu clicar aqui em cima para desligar, o meu smartphone para de carregar. Por quê? Porque eu cortei a energia do meu adaptador inteligente da Filbra. Vou clicar de novo aqui para ligar. A gente ouve um estalo. E o meu smartphone começa a carregar novamente. Pense na utilidade disso, por exemplo, com o ar-condicionado, com o abajur, com o sistema de iluminação, com a sua TV, com a sua cafeteira e por aí vai. São muitas as vantagens e os tipos de dispositivos que a gente consegue ligar aqui no adaptador de tomada inteligente da Filbra. Outra coisa interessante que a gente tem por aqui são opções de montar cenários ou também cronometrar o nosso uso e também fazer com que ele desligue de forma automática. Aqui a gente tem a opção de cronômetro, onde a gente consegue colocar uma contagem regressiva, um cronograma, um circular, que seria um cronômetro também em contagem regressiva e também um aleatório. A gente vai dar uma focada aqui para que você consiga ver de forma melhor essas opções de cronograma. E aqui embaixo a gente consegue adicionar a programação, beleza? Outra coisa interessante que a gente consegue fazer é ver a energia utilizada. Olha que interessante. A gente consegue ter por período, por data, o quanto de energia a tomada inteligente da Filbra está consumindo. E olha que bacana. Aparece a potência aqui em watts, que está sendo utilizada no momento, além da tensão, que aqui na minha casa é 220. No caso dessa tomada, está passando 224 e um consumo de 0,05 kWh. Muito bacana, né? Lembrando que aqui a gente consegue ver por períodos em relação aos meses e os dias. Muito legal, né? Aqui a gente tem também uma parte chamada setting, que a gente consegue acionar a proteção contra sobrecarga deste equipamento. Muito bacana, né? E também o status do relé, se ele está ligado ou desligado, são informações mais técnicas. E aí, o que você achou do adaptador de tomada inteligente da Filbra? Vale ou não a pena para automatizar a sua residência? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre este tipo de produto. E não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Nos siga também em arroba aprendemosjuntos22 lá na rede social das fotos. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!